O Marcelo Freixo é uma referência fundamental de trabalho coletivo para aqueles que têm a preocupação de intervir na sociedade que a gente vive em prol da democracia, da justiça, das lutas sociais em geral. O mandato do Marcelo tem se caracterizado por esse mandato coletivo, sempre a dispor ao serviço das lutas sociais, disposta a enfrentar os mais diversos processos arbitrários que a gente tem deslumbrado nos últimos anos do Rio de Janeiro, várias lutas emblemáticas travadas pelo mandato e sempre essa disposição de enfrentar os poderosos, de enfrentar o poder constituído, de enfrentar as forças opressivas que atuam no Estado e enfrentar o poder das grandes corporações também que tanto mal têm trazido ao Estado do Rio de Janeiro e ao Brasil como um todo, explorando o trabalho, expulsando população das suas terras. E essa disposição do Marcelo para esse enfrentamento e do mandato coletivo que o Marcelo construiu parece que é algo fundamental que se tem que preservar no Estado do Rio de Janeiro. É com mandatos dessa natureza que a gente pode tentar avançar para mobilizar mais, efetivamente, a população para o enfrentamento dessas problemáticas todas que a gente vive hoje muito significativamente. Então, acho que o Marcelo é uma referência desse compromisso de construção coletiva das lutas sociais por enfrentamento do grande capital e do Estado opressivo do Rio de Janeiro nos dias de hoje. Eu acho que é nesse sentido que a gente deveria, de fato, contribuir para, mais uma vez, estar elegendo o Marcelo, no sentido de ele continuar contribuindo para essa resistência coletiva para o enfrentamento que a gente vive hoje necessário no Estado do Rio de Janeiro.